Olá amigos e amigas, hoje eu vou apresentar para vocês uma brincadeira que se chama Desafio da Moeda. É uma brincadeira simples que você não pode se usar as mãos e não pode encostar na moeda, só vale assoprar ela. Aqui vamos utilizar uma moeda de 5 centavos e um prato. Cada participante tem 3 chances e agora vamos começar a brincadeira. Bom gente, como vocês podem ver, eu não consegui colocar a moeda dentro do prato e essa que está participando no vídeo é a minha mãe. Olá pessoal, agora eu vou jogar e eu vou ganhar valendo 2 reais e eu vou ganhar. Agora vai ser a minha vez. Vale tocar no prato. Vale tocar no prato. Eita! Bom gente, agora é a minha vez de novo. Quase. Agora eu quero, eu quero ganhar os 2 reais. Agora vai ser bem feito. Close. Vai. Agora é a minha vez e eu vou ganhar os 2 reais. Agora é a minha vez e eu vou ganhar os 2 reais. Ganhou 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 os 2 reais. Passou de mim. A cara de felicidade. Ganhou os 2 reais. Ganhou os 2 reais. Ganhou os 3 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 reais. Obrigado.